Como eu disse para vocês, a classificação clínica em A, B, C e D, exatamente, ela vem da diretriz norte-americana já de 2014 e até hoje nós utilizamos ela no dia a dia, na prática clínica, tamanha a importância dela. Você avaliando a classificação clínica consegue indicar ou não o tratamento de forma muito mais assertiva e direta. Você sabe que um paciente em estágio D de dado, a indicação de tratamento é muito mais precisa do que um paciente que está, por exemplo, no estágio C. E é isso aí, é o que nós vamos avaliar quando formos discutir a classificação clínica. Insuficiência mitral, então está aqui, todos os pacientes são classificados em A, B, C e D. Existem subtipos, o C é dividido em C1 e C2 e na estenose aórtica o D é dividido em D1, D2 e D3. Para as outras valvopatias, o D não tem subdivisão, mas o C sim, tem C1 e C2 e vamos passar em uma por uma delas para vocês entenderem o que estamos falando. Então, de forma geral, A, B, C e D, e já começa a colocar isso na sua cabeça, porque toda valvopatia nós vamos classificar clinicamente dessa forma. Olhando aqui o A e o B, qual é a diferença? O A é que o indivíduo tem um risco de ter uma insuficiência mitral. Ele não tem insuficiência mitral, ele não tem uma regurgitação mitral. Exemplo, ele tem um prolapso, mas esse prolapso não é tão avançado a ponto de desencostar uma cúspide da outra. Mas ele tem um risco bem maior do que outro indivíduo saudável de desenvolver insuficiência mitral. Então, ele é classificado como estágio A, indivíduo que não tem lesão, ok? Mas tem um risco aumentado de desenvolver uma insuficiência mitral. Perfeito? Estágio B de bola, como é que ele é? É quando você já tem uma lesão. Ela é discreta ou moderada, ok? Mas você não passou para a importante. Então, a lesão é discreta? Estágio B de bola. A lesão é moderada? Fiz aqui os cálculos ecocardiográficos? B de bola. Qual a importância disso? B de bola não indica intervenção de forma isolada. B de bola não deve apresentar sintomas relacionados à valvopatia. Então, se você classificar um paciente com insuficiência mitral, estágio B de bola, relaxa. O que ele está manifestando de sintoma não é da valvopatia. Vai procurar outra coisa. Muda o foco da sua investigação. Olha como isso é importante. Olha como esse conhecimento pode fazer você mudar completamente a propedeutica de um paciente, sendo muito mais assertivo. Perfeito? Qual o ponto que eu uso de corte aqui? O ERO. O ERO é o principal parâmetro ecocardiográfico para falar de gravidade de insuficiência mitral. E o corte é 0,4 cm². Então, toda lesão até esse valor é estágio B de bola. Ok? A partir do momento que a lesão torna-se importante, ou seja, o ERO passa de 0,4, ele é classificado ou estágio C de cachorro ou D de dado. Perfeito? Qual é a diferença do C para o D? Uma só. Sintomas. O C não tem sintomas e o D tem sintomas. Ok? Você pode até dividir o C em dois estágios. C1 e C2. Qual a diferença? C1, fração de injeção preservada, diâmetros preservados. C2, fração de injeção reduzida, diâmetros aumentados. Ok? Então, a gente vai discutir isso algumas vezes. A repercussão hemodinâmica levando à hipertrofia excêntrica. Quando isso aí descompensa, cai o poder sistólico do ventrículo esquerdo. Uma das formas de ter essa leitura é a fração de injeção. Então, se a fração de injeção cair, você vai falar que esse indivíduo está com extinção sistólica do ventrículo esquerdo. Se ele for assintomático ainda, C2 é assim que você o classifica. Isso aí aumenta a sua chance de intervir nesse grupo de pacientes. Perfeito?